No vídeo de hoje eu fui desafiado a fazer um time só de lendário em menos de 24 horas, senão eu era expulso da série. E tu assiste o vídeo até o final e veja se eu consegui ou não. Então, Crazy, é o seguinte, véi. Eu tava vendo que você tava meio sumido da série, pá, né, mano? E, tipo, tá todo mundo evoluindo já, véi. É, eu sou mais fraquinho daqui, mas eu vou ficar forte, é sério. Ah, então, é de um time misto que eu te chamei aqui, Crazy. Porque você tem um desafio hoje, véi. Não um, não dois, mas sim três desafios, Crazy. Três desafios? Três desafios. E pior, se tu não concluir isso aqui, Crazy, você pode passar a armada. É sério, tipo, se eu não concluir, eu vou ter que ir embora. Mano, é porque se você não compre isso aqui, treado, você não vai conseguir acompanhar o ritmo da galera, véi. A galera tá muito acelerada, véi. Nossa, então tá bom. Então você tem que provar que você tá acelerado também, véi. Você tem que correr atrás, véi. Beleza, então eu passo pro pai que eu vou fazer tudo. Ó, eu vou te dar esse livrinho aqui com os seus três desafios, isso aí. Boa sorte, qualquer dúvida, pode chamar aí, treado. Porque, mano, você tem que concluir o desafio, mano. E você tem 24 horas pra concluir o desafio. 24 horas, três desafios. 24 horas, três desafios, 24 horas. De detalhe, não é qualquer desafio, são três lendários. Esse aí, falou. Nossa, então bora lá, então. Beleza, então, rapaziada. Pra eu continuar na série, eu tenho que cumprir os desafios. Sendo eles... Capturar um Entei. Cara, isso aqui vai ser muito difícil. Primeiro, eu não tenho nem Pokémon forte pra ir atrás de um lendário. E nem Pokébola o suficiente. Mas eu tenho um plano. Como eu tô meio desesperado, eu mandei mensagem pra todo mundo aqui do servidor. Pra trocar esse Pokémon Shiny por um item que vai me ajudar muito nessa jornada. E o Drunk falou que tem ele. Então bora atrás do Drunk. Opa, Drunk, e aí, de boa? Salve, meu parceiro. Então, você tem um item que me interessa muito. E eu preciso dele. Ah, você tá achando que é venha a nós. Vai assim de boa. Não, 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 não. Eu te dou um Pokémon muito raro, muito raro mesmo em troca desse item. Eu vou te mostrar alguns dos meus Pokémons. E você fala se é melhor que esses aqui. Beleza. Oh. Sendo Deino. É seu inicial, não é? É. Tá, Volcarona. Charminion. Uh, Kuptar. Ele não é mais forte que nem um desses. Meu Deus, então. Porém, ele é mais raro do que todos eles juntos. Hum, é negócio. Ele tá pra jogo. Então, olha aqui. O Pokémon que eu tenho é um Pokémon Shiny. E, tipo, é muito difícil de nascer. Eu troco um Pokémon Shiny por esse item. E aí? Olha isso aqui, mano. Não, mas quando ele evolui, ele fica da hora. Mas é um Pokémon Shiny. Tipo, é Shiny, cara. Ele só tem 0,5% de chance de vir. Tá. Tá, tipo, você troca? Troca. Tá, é só achar uma máquina que eu te dou ele, então. Mano, faz o seguinte. Continua sua jornada. A hora certa, eu vou te cobrar. Beleza, então. É sério isso? Sim. Eu vou sair daqui, mano. Não tem mais por que eu ficar aqui, não. Falou, perfeito. Eu assumo que esse cara é bem esquisito. Esse item que o Drunk me deu vai ajudar muito na minha jornada. Porque eu coloco ele em algum Pokémon. E o meu XP vai ser dividido. Que nem eu vou derrotar esse Hatgate com o meu Machoke. E o Zorua e o Machoke ganhou o XP. Ou seja, 2 em 1. Como eu consegui esse item, eu comecei a farmar em muitos Pokémon. Pra deixar a minha equipe forte o suficiente pra aguentar um Pokémon lendário. Beleza, rapaziada. Acho que eu já upei bem o meu Pokémon. Os meus Pokémon, pra falar a real. O meu Machoke tá level 38. O Zorua no 29. O Riolo no 27. E a Ivy no 30. Eu tô aqui nesse bioma, o Extreme Hills. Porque normalmente é aqui que nasce o primeiro lendário que eu tenho que pegar. Então eu vou ficar farmando e esperando. Que nem eu achei esse daqui que tava bugado. Agora vai ser farmar e torcer pra ter sorte pra esse Pokémon lendário nascer. Rapaziada, eu tava aqui farmando e tá acontecendo algo muito incrível. Tipo, cara, o meu Zorua tá virando Zoroark. Olha isso, ele tá muito lindo. E ele ganhou um ataque bem forte. Vou trocar aqui. E, mano, se liga no meu Zorua Shiny. Até agora eu não achei nenhum lendário. Mas só do meu Zorua ter virado Zoroark já valeu a pena. De verdade. Dois mil anos depois. Rapaziada, acabou de aparecer no chat que nasceu. Vai ser só eu procurar esse miserável agora. Bom, vou tentar subir em um lugar alto pra achar ele. Bom, vamos procurar esse Pokémon. Achei! Nossa, achei! Bom, Pokémon, temos que pegar, eu sei. Bora. Vai ter que ser na Pokébola. Não, Pokébola normal não, né? Vai ter que ser só jogando Pokébola na Ultra Ball. Bom, eu tenho até amanhã pra ficar aqui. E mais de um pack de Pokébola. Eu comecei a jogar muitas Pokébolas. E o tempo foi passando, as Pokébolas acabando. Minha esperança foi junto com as Pokébolas. Ai, não. Mentira, mentira, mentira. Ai, cara, mentira. Finalmente. Ah, rapaziada, demorou, mas foi. Demorou, mas foi. Olha o meu Entei, velho. Cara, eu vou até ir embora e se matar ele. Mentira, eu não posso ir embora não, porque eu tenho mais dois desafios. O problema é que o Entei gastou todas as minhas Pokébolas. Então, eu vou ter que fazer mais Pokébola o mais rápido possível. Agora, eu vou me preparar e fazer o máximo de Pokébola possível. Então, eu vou ter que pegar todas essas Apricornes. Cara, e pra esse desafio eu precisava de muita Pokébola. Muita Pokébola mesmo. Bom, rapaziada, eu acho que eu vou conseguir fazer bastante Pokébola. Galera, eu vou conseguir fazer exatamente dois packs de Pokébola. O único problema vai ser esperar essas máquinas aqui fazer as Pokébolas. E elas demoram um pouquinho. Beleza, rapaziada, finalmente acabou aqui. Eu vou pegar tudo e fazer muitas Pokébolas. Agora, eu tenho dois packs de Pokébola. Então, eu vou conseguir ir atrás do meu segundo desafio. Antes de tudo, eu preciso de um Pokémon voador. E aqui na frente já tem o Toquequiz. Eu acho que é assim que se fala, Toquequiz, sei lá. Mas, eu vou tentar pegar ele. Vai ser torcer pra ele sobreviver pelo menos um ataque. Uh, sobreviveu, GG. Agora, é só atacar Pokébola. Se ele não ficar na Pokébola, eu acho que vai dar um problema. Até porque meu ente tá com pouca vida. E se ele for derrotado, já é. Agora, vai ser difícil de pegar. Vamos pra segunda tentativa, né? Boa, sobreviveu a dois ataques. Agora, vai ser mais fácil de pegar. Consegui de primeira, boa. Agora, tem um Pokémon voador na minha equipe. Agora, vai ser só pegar meu Pokémon voador e ir pro meu próximo desafio. Se você tá curtindo o vídeo e ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. E inscreve-se no canal, porque estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Agora, vamos voltar pro vídeo. Tudo vai acontecer nesse bioma aqui. Então, basta apenas esperar. Rapaziada, spawnou. Spawnou, 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 spawnou. Só falta achar. Achei. Achei voando. Bom, vou ter que comer o Pokémon. Você não vai escapar não, amigão. Eu tô atrás de você. Você não vai escapar não. Beleza, é só acertar a Pokébola. Acertei. Acertei. Nossa, acertei. Bom, por favor, que tudo dê certo. Tá, até agora tá ok. Bom, ele já tá com a vida vermelha. Eu vou ter que jogar a Pokébola e torcer pros meus Pokémon conseguirem tancar. O ruim é que como ele tá lá na água, eu não consigo ver a Pokébola girando. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir pegar ele. Essa batalha foi muito difícil. Eu acho que foi uma das batalhas mais difíceis na minha vida de Pixelmon. Peguei. Peguei. Eu peguei. Eu peguei. Agora dois. Os três desafios foram cumpridos. Eu acho que vai dar bom. Até porque eu tenho algumas horinhas sobrando. Então bom, rapaziada. Eu tô no meu último desafio. E falta pouco tempo. O Felipe tá aqui no servidor. Eu acho que eu posso pedir ajuda dele. Até porque do Breno eu não posso pedir ajuda. Beleza, deu tudo certo aqui falar com o Felipe. Rapaziada, tá vindo me encontrar com o Felipe? Eu achei a Pony tá shiny. Eu vou muito pegar isso, na moral. Tá, eu tô com medo de soltar um ataque. E ela não resistiu. Então eu vou jogar só a Pokébola normal. Não, eu vou ter que jogar um ataque. Ela é muito forte. Tá, sobreviveu um ataque. Tá, eu acho que dois ela sobrevive. Ui, 13% de vida. Tá, vai ser só jogar Pokébola. Meu, esse Pokémon vai ser muito lindo o shiny. Ele vai ser um dos Pokémon mais lindos de todos. Cara, não é possível. Não é possível. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu sou a pessoa que é mais atrás shiny desse servidor. Não é possível. Mano, olha isso. A Pony tá com fogo azul, cara. Que Pokémon lindo. Olha, mano. Eu tô bobo. E a nature da Pony tá... Ah, é gentil. Não é tão boa. Mas, cara, é a Pony tá shiny, velho. Você tem noção do que é isso? Mano, eu não tô acreditando até agora. Eu não tô acreditando. A casa do Felipe tá ali em cima. Então bora subir lá pra pedir a ajuda dele. Opa, e aí, Felipe? Tranquilo? E aí, Crazy. Meu parceiro, precisando do quê, tio? Então, é porque o Breno lançou um desafio muito difícil. E se eu não concluir esse desafio, eu vou ser banido aqui do servidor. Qual que é o teu desafio? Tó. Pode ler. É, mano. Tá bom. Ué, mas aqui tem três, mano. Então. Só que eu já fiz dois. Um lendário do tipo... Qual que você precisa pegar? Então, a gente precisa ir pro Nether. E eu não tinha um portal do Nether. E eu sabia que na sua casa tinha. É, faz bem sentido, né? Meu tipo de Pokémon fantasma, né? Eu tinha que ter um desse. Mano, inclusive... Sabe, tá vendo aquele meu portal ali? Eu tô tendo uma ideia. Eu queria a tua opinião. Pode falar. Não, sincerão. Sincerão. Beleza, vem aqui. Se liga. Eu queria fazer o meu ginásio em cima do portal. Tá. Você acha que ia ficar baiano? Não, vai ficar muito chave. Mano, então. Eu tô pensando nisso também. Ou fazer, tipo... O portal do Nether ser uma porta, tá ligado? Aí, tipo, não deixar nada atrás. Você atravessa a porta aqui e cai no meu ginásio. Essa era a ideia que eu ia dar. Tipo, você entrou no portal e já entra no ginásio, tá ligado? É, essa ideia é da hora também. Então, ia ser muito boa. Bom, era só a minha ideia. Agora é bom. Uh! Ô, esse Pokémon é muito roubado, hein? Mano, eu acho que é o Pokémon mais roubado do Pixelmon, na minha opinião. Tá, mas nada ganha disso. Mano, é isso, cara. Ah, bonita Shine, mano. É muito lindo. Eu peguei ali embaixo, agora. Que liga. Olha o outro que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ah, as amazetas. Tá, esse daí é louco. Eu tenho o inicial que você queria, hein? Ah, esse daí? Posso te mostrar algo? Se liga. Toma. Ah, tu pegou também, mano. E ele é Jolie. Por que tu não evolui ele logo? Então, é porque eu tenho que correr contra o tempo. Porque, tipo, eu tenho apenas 24 horas pra fazer aquele desafio e só tá faltando 3. Mas dá nada. Ele evolui com você, deixando ele fora da Pokébola. Vai andando com ele. É, eu tô ligado. Só que os Pokémon ficam puxando a batalha com ele toda hora. Ah, isso é verdade. Bom, já que você tá... Não tem tempo a perder, hein, meu parceiro? Vamos cair pro Nether. Bora, bora. Beleza, Felipe. Ele normalmente fica aqui no Nether. Então, a gente só vai ter que procurar ele um pouquinho. Eu sei que ele ficava, tipo, próximo de lava, mas não na lava, tá ligado? Pô, aí ajudou muito. O lado bom é que aparece no chat, né, quando ele espanar, hein? É. A gente vai ter que ficar aqui em dois idiotas, aqui. Não. Cuidando pra cara do outro. Não, é só ficar correndo. Eu tava aqui até agora, eu capturei um Raulter. É mesmo? Aham. Putz. Mas agora a gente vai pegar uma Shadow, pô. Confia. A gente não, né? Você. Mas, mano, ó. Eu vou tá te cedendo esse Pokémon porque é a tua missão, mano. Não. Você é viúma, hein? Tá, eu fico te devendo uma. Eu vou te chamar, hein? Tá, eu fico te devendo uma. Eu juro. Um dia a gente vai voltar aqui pra eu pegar o meu também, mano. Deixa eu te derrubar no seu lado aqui. Não, não. Faz isso, é sério. Faz vídeo? Não, não, não. Nada vídeo, nada vídeo. Eu fui desafiado ontem às 8 horas da noite e agora já são 5 e 21 do dia seguinte. Ou seja, eu tenho apenas 3 horas pra achar um Mar Shadow. Na real é menos de 3 horas. Felipe, Felipe. Olha o chat, Felipe. Olha o chat. Eu vi, eu vi. Será que tá por aqui? Tá, a gente precisa achar ele então. Passou um tempinho, mas... Bom, eu não sei aonde achar ele. Mas, no bioma que a gente tá, pai. É, em algum lugar ele vai tá. O problema é que ele é pequenininho, né? Achei, 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 Felipe. Felipe, ali, ó. Você vai voar como? É, voando? Não, calma aí. Ô, tu quer batalhar comigo? Não, não, não. Quero não, quero não. Obrigado. Vou pegar o Mar Shadow. Opa. Eu não tenho Pokémon que voa, mano. Boa sorte aí. Não, eu vou tentar pegar... Você acha que eu consigo pegar o Mar Shadow? Quantas Pokébolas você tem? Dois packs. Ah, então... Ah, então... Beleza, eu vou tentar com batalha. Mas... É, vai. Vou tentar com batalha mesmo. Felipe, ele tá com 2% de vida. Eu acho que é só jogar Pokébola agora. Mano. Eu confio, eu confio. Você vai gastar umas 30 Pokébolas nesse cara aí. Pode anotar. 30? Beleza, então. Eu tô com 166 Pokébolas. Se for 30, eu te pago alguma... Não, 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 não. Ah, eu sei. Eu te pago alguma coisa, pode ser? Beleza, ufa. Logo, vai em fude? Porra, pode ser, pode ser. Infelizmente, eu não consegui pegar esse Pokémon. Mas ainda bem que eu tinha um parceiro do meu lado. E o Felipe tentou fazer a boa. Mano, que medo de eu derrotar ele, mano. Mano, eu confio em você. Não faz isso, cara. Não, eu sei. Eu não vou fazer isso. Bom, vou tentar não fazer isso. Beleza. Os armazentos não derrotos ele no ataque. Tá, tá. Ele aguentou, ele aguentou. Não tô nem vendo, mano. Ai, mano. Ele dá 3 balançada e para, velho. Pegou, 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 pegou. Veio, veio. Mano. Felipe. Não, eu faço uma boa, mano. Sei lá, eu solto um lendário na sua mão. Qualquer um. É o que peguei, hein. Ó. Ai, faz essa boa, cara. Mano, é só porque eu quero te ver mais na série, mano. Mas para a gente trocar, acho que tem que ir lá no spawn, né? Não tem como trocar por aqui, né? É. Vamos lá, então. É aqui mesmo, hein, Crisão. Bora, bora. Oita, pera. Eu achei que era uma aranha ali, um relógio. Você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Oxi. É um passe de mágica? É. Caraca, tem um monte de cama. Entra aí. Beleza. Calma aí, eu vou ter que pegar um Pokémon antes, né? Não, tu coloca um Pokémon. É, tu coloca um Pokémon. Tu quer trocar aqui, ué. Beleza, eu vou te dar um Pokémon muito bom, tá ligado? Tá, Mewtwo. Mano, tu tá me dando mil, mano. Ó, não tem o melhor aí. Ele ainda deu pronto, tem que pensar, mano. Tá, eu vou te dar o Shine, Fatsu. Eu levei o cara com a bonita dele. Dá, aí, ó. Ah, mano. Tá, 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 tá. Pegou o Shine, pô. É, eu vou jogar meu Minecraft. Bom, Felipe, eu vou ter que ir embora agora e me encontrar com certo alguém pra mostrar que eu cumpri esses desafios. Demorou, mano. Obrigado pela ajuda, tá? Eu tô te devendo uma. Não, não, não tá me devendo nada, pô. Olha o que você fez por mim aqui. Ah, o Shine? Então tá bom, tá pago. Falou. Não, tô zoando, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu também vou vazar aqui, Chris. Finalmente, eu consigo concluir os meus três desafios em menos de 24 horas. Agora eu preciso me encontrar com o Breno e falar pra ele sobre esse resultado. Cara, eu acho que aqui é a casa do Breno. Bom, vamos lá, né? Opa, Crazy, beleza? Ai, meu Deus, que isso? Você entrou na agência de adiotagem. Só queria entender. A secretária não ligou. Você não falou com a secretária, velho? Pior que não. Ela deu bom dia ali na Sueli, velho? Eu nem vi ela, é sério. Ué, mano, como ela disse não? Calma aí, vem cá, vem cá. Como você não viu a Sueli, velho? Eu não vi, eu simplesmente não vi. Passa a Sueli aqui, cara. Nossa, ela é mal gatinha, mano. Pô, mano, é a Sueli, mano. É secretária, velho. Fala com ela aí, ó, pra você ver o que ela fala. Ô, passa os seus APs e depois... Não, 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 não. Espere sua vez, o Breno já vai te amar. Então, viu? Aí você não falou com ela, você entrou na invadida na minha sala, mano. Que isso, velho? Cara, você me perdoa? Eu perdoa, mas fala... Você tá aqui é pra tratar de negócios. Qual é o seu negócio? Vem aqui fora, por favor. Não, aqui é a minha sala, velho. Você que vem aqui dentro de cima. Tá, tá bom, tá bom. Tá. Ó, um. Tá, pegou um dos lendários. Dois. Aham, o Latius. E agora, mano, eu tenho que te formar uma coisa, cara. Aham. Eu peguei isso. Tá, bonito, mas e aí? Não, foi o que eu consegui. Ah, calma aí, não era um dos três lendários? Tá bom, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, ó, os dois primeiros são impressionantes. Isso aí já é de costume, já vê esse cachorro por aí. Bom, mas eu consegui pegar. Não, você pegou, você cumpriu o desafio. Mas, pô, eu entei pra sacanagem. Ah, desculpa, você me perdoa? Não, perdoa, perdoa, perdoa. Bom, então... O Machado, o Machado, o Latius representou. O Latius, principalmente, que é muito difícil de achar o Latius. Pô, sabia que ele foi o mais fácil? Sério? Eu peguei ele com umas três pokébolas. Deu sorte, então, porque é difícil. E ele nasceu rápido. Ele é um pokémon que cabe pro meu time e eu não encontrei até hoje. Eu posso falar qual foi o mais difícil de todos? Ah, o Entei. Mentira. Foi umas quatro horas, mano. Nossa, eu já matei uns quatro Entei nesse mapa já, mano. Foi o Entei, mano. Foi duas horas pra ele spawnar e umas duas horas pra pegar, mais ou menos. Eu já matei uns quatro Entei já. Você tá em vez de sentar na cadeira? Ah, desculpa. Mas, bom, Breninho, agora que eu posso jogar, eu vou pra meus pokémon. Tá bom, vai lá. Então é isso, valeu. E foi desse jeito que eu consegui montar a minha equipe de lendário em menos de 24 horas. Sim, galera, eu vou poder continuar jogando no servidor. Então, bom, estou salvo.